Música Nós somos a Masa Cerâmicas, uma empresa de cerâmica rústica, com tradição de mais de 100 anos no mercado brasileiro. Estamos localizados em Tambaú, interior de São Paulo, com 40 funcionários. A nossa produção anual é em torno de 500 mil metros quadrados. Nós já tivemos duas experiências de exportação para Angola e para a África do Sul. Estamos agora numa experiência para os Estados Unidos, também para os eliminados Árabes Unidos, os países da Arábia Saudita. E estamos pretendendo o mercado europeu, bem como o público latino-americano também. Os nossos lançamentos desse ano é a linha Esmalto Colore, que é uma linha de esmalte sobre a cerâmica rústica, com uma pátina. Também trouxemos as pastilhas de porcelana com cristal, as pastilhas de porcelana esmaltadas em outros formatos, alguns tipos de ladrilhos hidráulicos e as placas cimentícias, imitando as tábuas de peroba rosa e a fende. Música Música